O SBN Meio Dia sempre tem um compromisso com você, telespectador, de mantê-lo atualizado. Você que assiste ao programa sabe que sempre vamos à feira, para saber como estão os preços dos principais produtos. A repórter Fernanda Barros esteve na feira de sábado. E olha, uma coisa é certa, muitos aumentos e as compras cada vez menores. Eu não preciso nem te lembrar a quantidade de produtos que tiveram alta nos últimos dias, né? Basta falar aí da conta de luz, da carne, dos cosméticos, o shampoo, o desodorante, enfim, é muita coisa com preço mais alto. Por isso nós viemos aqui na feira de Teixeira de Freitas, mostrar que os produtos agrícolas também subiram de preço. Nesta banca aqui, por exemplo, o preço antes era único. Todos os produtos aqui eram vendidos por R$ 1,99 o quilo. Agora, o preço passou para R$ 2,75. Vejam só, a berinjela subiu, o repolho, a batatinha, o tomate, a cebola, o pimentão, o chuchu, a abobrinha. O dono da banca explica que os preços foram reajustados há cerca de dois meses, quando os custos para que a mercadoria chegasse à feira também ficaram mais caros. O consumidor entende, mas reclama do repasse de aumento. Está muito elevado, muito elevado. Desenfriou tudo. A cultura do brasileiro é a inflação. Eles se queixam da inflação, mas eles mesmo praticam a inflação. Então, se sumiu lá um real num litro de feijão, o que vende a farinha sobe dois, o que vende o arroz sobe três, e aí vai. E o assalariado não tem para onde apelar, é que só faz consequência, né? Celso comprou mais de 20 quilos de verduras, e garante que do jeito que o preço está, a saída para amenizar é apelar para o desconto. Estou pedindo desconto, inclusive essa mercadoria aqui está vendendo por R$ 2,75. Mas como eu comprei mais de 20 quilos, ele fez para mim por R$ 2,50. O total do dinheiro deu R$ 52,00, e fez para mim por R$ 50,00. E não foram somente as frutas e verduras que passaram a custar mais. Até os ovos de galinha subiram. Por causa das coisas que encareceu muito, gasolina subiu, e quando a gasolina sobe, aí tudo sobe também. Nesta banca de temperos, para não subir o valor do produto, a dona encontrou outra alternativa. Diminuir a quantidade. Os copos utilizados como medida para a venda, que custam R$ 3,00 e R$ 5,00, foram trocados por outros menores. Nas hortaliças, também não houve alta. Para manter esse preço, eu tive que baixar a minha lucratividade para poder manter a clientela e manter o preço mesmo nas minhas mercadorias.